Não era um homem, era uma mulher. Eu sou gay. Leita! Uma única voz pode ecoar pela história. Uma mensagem clara se ouve em todo lugar. Porque quando uma voz se ergue, muitas outras se juntam e fazem coro. O orgulho sempre deixa o mamar. E nós estamos aqui pra deixar a nossa. E nós estamos aqui pra deixar a nossa.